Hoje nós vamos falar sobre a gordura amiga do cérebro. É isso mesmo, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil e vamos nós aqui para mais um vídeo. Você sabe que o poder cerebral é muito importante para todos nós. E você sabe também que muitas doenças dos tempos modernos afetam a mente, afetam o cérebro, ok? Doenças, por exemplo, como doenças autoimune, esclerose múltipla, ok? Doenças como déficit de hiperatividade, ansiedade, depressão, problemas cognitivos, demência, tudo isso afeta o cérebro. E um dos motivos é a deficiência ou a falta de gordura no cérebro. Você sabe que o cérebro é composto de 70% de gordura. E uma boa parte, uma boa porcentagem da gordura que o cérebro precisa é uma gordura chamada ácido alfa-linolênico. É isso daí. Você conhece, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura importantíssima para o cérebro. Mas o ômega 3 está dividido em cerca de três ácidos graxos principais, que é o ácido alfa-linolênico, o DHA e o EPA, que o nome é muito complicado e eu não vou conseguir falar para você. Mas são a configuração das moléculas que compõem esse ácido graxo. E o ácido alfa-linolênico, ele está aqui, ó. O ácido alfa-linolênico, ele está nas sementes de linhaça e ele está também na chia. É isso daí. Agora, para o seu corpo obter DHA e EPA, que é um ácido graxo ômega 3, que está no cérebro, tá? Principalmente o DHA, o cérebro é rico em DHA, você precisa, por exemplo, ingerir a semente da linhaça. Essa aqui está em semente mesmo, você tem que triturar isso daqui, porque senão o seu intestino vai deixar isso aqui passar inteiro e você vai jogar fora. Você sabe que o nosso corpo, o nosso intestino, ele não consegue quebrar a celulose. E a maior parte das sementes, ela é revestida por celulose. Então, se você não quebrar, triturar essa semente, você não vai conseguir obter os benefícios dela. Mas aqui você tem o ácido alfa-linolênico. Quando você ingere isso daqui, o seu corpo vai transformar esse ácido alfa-linolênico em DHA e EPA. É isso aí, isso acontece no seu corpo, no seu intestino, no seu metabolismo. Ele vai fazer esse trabalho. Agora, se você quiser uma resposta mais rápida do que o que está aqui na semente, que é o ácido alfa-linolênico, conhecido por ALA, você vai ingerir óleo de peixe, porque no óleo de peixe você já tem o DHA e o EPA pronto. O seu corpo não vai precisar fazer a conversão desse ácido graxo da semente para DHA e EPA. Mas isso aqui também é muito interessante, não só por causa do ácido graxo em si. A semente da linhaça e a semente da axia é interessante porque ela é rica em fibra, tá? E fibra é muito importante para a sua microbiota intestinal. E a gente sabe que a microbiota intestinal é um dos fatores primordiais para fortificar o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico está estritamente ligado à sua microbiota intestinal. Quem tem microbiota intestinal ruim, com certeza, sem sombra de dúvida, vai ter problema imunológico. E daí pode ocasionar várias doenças, tá? Mas inclua na sua dieta sementes como a semente de linhaça, a semente de chia, alimentos fibrosos, porque isso é muito importante para a sua microbiota intestinal. A sua microbiota intestinal, ela produz uma molécula muito interessante que é o butirato, tá? E ele é muito importante para o nosso metabolismo corporal. Então faça isso, introduza sementes, introduza fibra na sua dieta. Infelizmente, hoje a gente está comendo muito pouco fibra comparando com os nossos antepassados. Alimentos, plantas medicinais, dieta, nutrição orto-molecular. Todos esses conhecimentos você aprende fazendo um curso de naturopatia. No curso de naturopatia, você vai aprender mais de 24 disciplinas, 24 módulos que está ligado à naturopatia. E no final de dois anos, no término desse curso, você pode se tornar um terapeuta naturopata, tendo o seu certificado e podendo atuar na área da saúde natural, tendo a sua própria clínica, o seu próprio consultório, atendendo os seus clientes, pacientes. O curso, como eu disse, é dois anos, tá? Você vai pegar o seu certificado. As aulas são ao vivo, pela internet. Você vai acessar aí do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador, do seu notebook. E você vai poder dialogar com o seu professor na sala de aula virtual. As aulas são ao vivo. E fazendo esse curso, você vai obter conhecimento sobre terapias alternativas que são usadas para resolver problemas de saúde. E também muito importantes para que você extrua os seus clientes, pacientes, para que eles não fiquem doentes. É claro, a maioria das pessoas procuram um profissional da saúde quando já estão com algum problema de saúde. Ninguém está procurando nenhum profissional quando está sadio, saudável, né? Tem que esperar alguma coisa acontecer para ir procurar o profissional de saúde. Mas você vai ensinar para essa pessoa os caminhos que ele deve fazer para reverter os problemas de saúde que ele já tem e para que problemas novos, né? Para que doenças não possam aparecer no seu corpo futuramente. Essa é uma estratégia muito importante para a gente ensinar e para a gente alertar os nossos clientes, pacientes. Uma grande parte da sociedade está acordando e procurando terapias alternativas, principalmente aquelas terapias que usam procedimentos naturais. porque o pessoal está cansado de usar drogas de farmácia, não resolve o problema, muito pelo contrário. Muitas das drogas que a gente tem na farmácia, ela acaba criando mais problema ainda para a pessoa que está usando. São os efeitos colaterais conhecidos e aqueles efeitos colaterais não conhecidos que acarretam doenças também. Então para você que ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o doutor em naturopatia, João Dapper, e ele vai dizer para você, explicar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e se tornar um profissional da área da saúde natural. para você começar o seu curso de naturopatia. para você começar o seu curso de naturopatia. para você começar o seu curso de naturopatia.